Vem só ver o que eu ganhei aqui, minha gente. Fui comprar pão, voltei com cebola, banana, goiaba, minha gente. Ainda voltei com roupa pra lavar, viu? Vou já mostrar pra vocês aí. Uma irmã, gente, da igreja, né? Da mesma igreja que eu, ela vende verduras aqui. Aí ela me deu, minha gente, essa sacola de cebolas aí. Porque quando tá ficando assim, que tem umas partezinhas apodrecendo, ela tira pra fazer tempero. Esse sabão ali que eu tava mostrando pra vocês é sabão caseiro também, que ela me deu dois pedaços, né? Que ela tinha feito. E essas roupas aí são delas, minha gente. Que ela pediu pra eu poder lavar. Aí eu trouxe, né? São pouquinhas, eu trouxe no balde aí. E botei tudo de uma vez, porque só era roupa de cor e são roupinhas deles usarem no dia a dia mesmo. É só dela e do esposo dela. E aí eu fui separar aí as cebolas, né, minha gente? Separa não, na verdade eu fui colocar tudo nessa minha forma aí pra depois eu ir cortar e tirar as partezinhas que estavam estragadas. A maioria eram só as pontinhas que estavam mesmo, né? Deu pra mim aproveitar bastante cebola aí. E eu nem cobrei não, gente, pelas aquelas roupas não. Ela perguntou se eu poderia lavar, que ela tava sem tempo, né? Porque agora eles estão vendendo verdura, minha gente. O esposo dela às vezes sai pra feira e ela fica sozinha lá no pontinho e acaba sem tempo, né? Aí eu peguei as roupas dela pra lavar, mas nem cobrei não, porque de vez em quando ela me dá as coisas assim também, ó. Essas bananas aí também, minha gente. Meus filhos adoram as bananas. E as goiabas, como tava bem madurinhas, eu já fiz um suquinho aqui pra gente almoçar, né? E eu amo suco de goiaba, minha gente. Aliás, todo suco assim da fruta mesmo eu amo, minha gente. E vocês também gostam? É bom demais um suquinho de goiaba bem geladinho, ó. Aí coloquei já na jarra e levei pra geladeira. Depois disso tudo, minha gente, foi que eu fui tomar meu café, né? Aí eu fui tomar um cafezinho aí com pãozinho de coco. Vocês gostam? É isso. Esse foi o vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.